O que é o homem? Exclusivo, moradores de comunidade carente na zona sul de São Paulo flagram o momento em que o homem é executado na rua. Nas imagens, os policiais disparam 10 vezes contra um jovem que gritava por socorro. Na gravação é possível ouvir os pedidos de socorro. Em seguida, os disparos. São 10 em menos de 20 segundos. As imagens foram feitas ontem à noite e publicadas na internet. Com medo, o autor apagou rapidamente o vídeo. Os disparos foram feitos desse local. Os policiais estavam exatamente aqui no meio da rua. A vítima bem em frente àquele carro prata. Depois do pedido de socorro, o último tiro que atingiu o rapaz aqui, já no chão. Segundo os moradores que não quiseram gravar entrevista, os policiais teriam dito a eles que houve uma troca de tiros aqui. Só que a gente percebeu que do lado em que estava a vítima, são várias marcas de balas. Duas na porta, aqui na parede também a gente encontra. Nesse carro, são vários projéteis que atingiram o veículo. Já do outro lado, não encontramos absolutamente nenhuma marca. Eu e o repórter cinematográfico Carlos Olímpio, permanecemos procurando vestígios na parede por mais de 40 minutos. E não encontramos nada que pudesse justificar essa versão apresentada pela polícia. Eu fiquei bastante com medo, mas ouvi bastante tiro, mas eu não sei quem atirou o moço. Este garoto conta que os policiais voltaram à cena do crime, procurando moradores com celulares que tivessem gravado o flagrante. Ele chegou, apontou a arma e falou para mim virar para a parede e pedir o celular. O que ele queria com o celular? Queria ver se tinha vídeo. Vídeo do quê? Gente morta aí. Em nota, a polícia afirmou que Tiago Vieira da Silva, de 22 anos, trocou tiros com os policiais. E uma arma foi apreendida. Na operação, outro suspeito foi preso com uma grande quantidade de drogas. Mas para esta testemunha, apesar da suspeita de tráfico, não tinha motivo para o policial disparar tantas vezes contra a vítima. Ser de outra forma, entendeu? Ou chegar, conversar, revistar, entendeu? Da forma deles. Mas não chegar atirando, tirando a vida de cada um. Eles não têm esse direito.